Chegou a hora do nosso papo sobre economia e negócios aqui no Jornal da Manhã. A Amazon fez um importante lançamento nesta terça-feira. Parece coisa de filme de ficção e por isso a gente recebe a partir de agora nosso comentarista de business, Bruno Meyer, aqui no estúdio com a gente. Bruno, explica que lançamento foi esse. Bruno, bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. A empresa mais valiosa do mundo, fundada por Jeff Bezos, anunciou nesta terça-feira talvez o seu produto mais interessante, o Astro. Estamos falando de um robô doméstico que circula pela casa como se fosse um cão de pequeno porte, interage com você, solta o som na hora da faxina, manda um alerta se algo estranho for encontrado e até vigia quando o dono está fora. Nesse caso, o robozinho pode patrulhar todos os cômodos da casa enquanto as imagens são transmitidas em tempo real por um aplicativo. A Amazon quer ampliar a participação da assistente virtual Alexa na vida dos consumidores e diz que o novo robô pode ser um bom companheiro, por exemplo, para idosos. E já tem previsão para esse lançamento aqui no Brasil, Bruno? Não, no Brasil ainda não. O robô, por enquanto, estará disponível apenas nos Estados Unidos, a partir do fim do ano, no valor de US$ 1.449. O Astro, nas palavras de um de seus principais executivos, é um passo para a empresa Amazon tornar ficção científica em realidade. E é verdade, pessoal. Os olhos e movimentos da tela que representam o rosto do Astro mostram variadas expressões e emitem até sons específicos. Talvez algum de vocês já lembraram. Astro é o nome do cachorro que aparece em Os Jetsons. A empresa não confirma a homenagem. Mas é claro que o pequeno produto relembra um pouco do futurismo do desenho animado, quando robôs atuavam como assistentes pessoais. Mas atenção, o Astro não sobe escadas com as compras, não lava a louça e não faz faxina da casa. Tudo tem limite, né? Bruno Meyer com a gente aqui, nosso comentarista de business no Jornal da Manhã. Valeu, Bruno. Até mais. Valeu.